E aí, galera, gamers do bem, do site 1000PS4, também ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza? Galera, aqui quem fala no aberto, trazendo mais um vídeo, e dessa vez, The Crew! Um jogo aqui da Ubisoft, na verdade, não é o jogo completo ainda, é a beta do game. E o que a gente vai fazer, galera? A gente vai... tá procurando aqui, acredito que seja aqui, ó. É, aqui mesmo. A gente tem que chegar nesse lugarzinho aí, vai ter essa cutscene aí. Eu vou pular, tá, porque... acredito que vocês já viram em vários vídeos, né, o início dessa beta. E é a primeira vez que eu tô jogando a beta, eu tenho recebido essa beta no PC e também no Xbox One, né, porque já teve essa beta várias vezes, a primeira vez eu recebi no PC, só que eu não joguei. Eu acabei não pegando ela pra baixar no PC, porque o PC não tá bom de jogar jogos da atual geração, e também porque eu não gosto de jogar jogos de corrida no PC, né. E... eu acabei... defini um ponto de rota, beleza. É aqui. Viagem rápida... tá, não posso fazer viagem rápida. Eu acho que é isso. Tá. E... eu acabei não baixando o PC por causa disso. O time escrito pro PS4 e Xbox One, só que eu não ganhei no PS4 na segunda beta. Agora, na terceira, na quarta beta, sei lá, eu acabei ganhando no PlayStation 4, e agora sim eu tô jogando aqui a beta do The Crew, tá. E... a primeira vez que eu tô jogando, minhas primeiras impressões são boas. É... tô gostando da jogabilidade, tá bem legal, apesar que eu não joguei com outros carros ainda. Provavelmente eu vou pegar um carro novo agora. Vamos ver, né. Mas... tô achando legal, cara. Tô achando bonito o jogo também. É bom que tá legendado, não sei se ele vai vir dublado em português do Brasil quando o jogo lançar. Mas acredito que sim, porque a Ubisoft tá fazendo um belo trabalho aqui no Brasil, né. Então... É... vários jogos tão vindo dublados aí. Então tá bem legal. Então bora lá, jogar um pouco dessa beta aqui. Olha aí, já estamos no controle aqui de outro carro. Chegue a corrida. Onde é a corrida? Onde é que eu vejo o mapa, cara? Aqui, apertando o D-pad. A corrida é ali, ó. Não há uma cara. Caraca, o mapa é CHICANTE, SESORS! Quando esse jogo lançar... Nossa, eu dei um zoom, filho da mãe, aqui. Quando esse jogo lançar aqui, cara, vai ser complicado estudar esse mapa todo, mano. Mas é da hora. É bom que o mapa é gigante, então... Nas corridas a gente não vai ver... Pontos repetidos, né. Então bora lá. Carregando... O bom que ele é sempre online também, né. Eu já vi várias pessoas passando do meu lado aqui. Bem legal. Olha, tem um Nicholas aqui atrás de mim, ó. 450 metros. Bom, galera. Como eu estava falando, jogabilidade eu estou achando legal. Apesar de estar bem estranho aqui, né. Olha só. Puxo para o lado aqui, o carro já quer derrapar. Eu não gosto desse jogo... Por exemplo, Nafer Speed Rivals. Qualquer coisinha que você bota para o lado, o carro já quer fazer um drift. Eu não gosto muito desse estilo. Mas estou vendo que aqui tem um pouco, mas não é tanto como era no Rivals. Mas o jogo está bem bonito, cara. Está bem legal. Olha, mudar a câmera aqui, ó. Um pouco mais longe. Vamos aqui na frente. Dentro do carro. Ó, dentro do carro eu gostei, cara. Apesar de não estar indo muito bem com ela aqui. Mas beleza. Vamos chegar lá na corrida. Olha só, cara. Quebrei o vidro ali de trás. Eu vou cortar aqui quando chegar na corrida. Aí eu volto. Beleza, galera. Chegamos na corrida. Olha aí. Solo aplicativo Wicked. Solo. Olha, eu posso fazer um cooperativo também. Legal. Enquanto eu estava vindo para cá, galera. Eu vi que a jogabilidade está bem legal. Eu tenho falado que ela estava um pouco estranha. Mas você acha que vai bater em algum lugar. Só que não. Você não vai bater em algum lugar. Sabe? Tem uns carros na minha frente assim. Eu coloquei um pouco para o lado. Eu achei que o meu carro ia derrapar e eu bater tudo. Mas não. Ele ficou bem controlável. Então é uma jogabilidade diferente. Mas ao mesmo tempo ela é fácil de se controlar. Pelo menos com esse carro aqui eu senti que ela é um pouco mais pesada. Acredito que seja o estilo do carro realmente. Então me lembrou bastante aí os Indy for Speed antigos. Aqui tem uma jogabilidade bem arcade. Que é o que eu estou vendo aqui. Só que era diferente na época. Quando eu comecei a jogar. Só que era fácil. Não era difícil, né? Então eu achei isso legal. Achei bem bacana. Estou curtindo até agora, cara. Beleza. Vamos lá para essa corrida. Que eu sei que vocês já viram milhares de vezes. Mas para mim é a primeira vez que eu estou vendo. Olha aí. Começa um pouco diferente. Claro que a gente sempre começa em último. E tem nitro aqui, cara. Eu não tinha visto. Mas o nitro é a mesma coisa do Most Wanted lá. O de 2005, ó. Ele vai aumentando enquanto a gente vai correndo. E eu posso simplesmente soltá-lo aqui, ó. Muito foda, cara. Muito foda. É bom ver os nitros de volta aí nesses... Nossa senhora, cara. Ainda bem que tem um botão de pular ali. O... O... A batida, né? Porque... E eu... Ia demorar um pouco ali aquela batida que eu fiz. Pelo amor de Deus. Beleza. Ele está falando do que mesmo? Esqueci, velho. No Most Wanted, eu acho. É... Está me lembrando bastante do Most Wanted, cara. Jogabilidade aqui. Ah, lembrei. É bom ver que esses jogos de corrida assim, né? Que tem... É... Que eles correm na rua mesmo. Tipo... Need for Speed mostrou antes de 2005 mesmo, né? Ele é bem... Do estilo antigão. Você personaliza seu carro. Deixa o carro do jeito que você quer. Coloca nitro. O Rivals tem um pouco disso. Só que... Ele não tem uma pegada a Need for Speed, né? Então... Eu estou sentindo isso aqui no The Crew, cara. Ele está bem... Nostálgico nessa parte. E... Eu estou curtindo, cara. Eu estou gostando. É bom a gente ver esse... Esse jogo assim... Esse estilo de jogo de volta, ok? A... A Electrono Kart criou isso no Need for Speed e... Simplesmente... Ah, não quero mais. Não quero mais fazer. Beleza. Chegamos primeiro aqui. Com esse carro que eu não sei o nome ainda. Acredito que seja um... Mustang, eu acho. Camaro não é, né? Ou é um Camaro? Acho que é um Mustang. Mustang 90 e alguma coisa. 80. Beleza. Vamos dar uma pontuaçãozinha aqui. Mais uma cutscene. Conteúdo beta. Não representa a qualidade final do produto. Exatamente. E, galera. Só avisando para vocês. Para quem for daqui de Recife, tá? Eu vou estar aí no evento de lançamento do Assassin's Creed Unit. Aqui em Recife. No Shopping Recife. A meia-noite do dia 10 para o dia 11. Ou seja, na madrugada do dia 11. E voltar lá no Shopping Recife. Vai ter o lançamento lá do jogo. E eu fui convidado pela loja-janagem. Para estar participando lá. Então, se você for de Recife, aparece por lá. Vai ser bem bacana. Se você me encontrar lá, tira uma foto. Vou estar andando por lá. O evento vai até 3 da manhã, se eu não me engano. É 2. Mas eu vou voltar até o final. Então vai ser bem legal. Eu vou receber o jogo lá, né? Então, quando eu chegar em casa, eu vou fazer um unboxing. Eu vou gravar vídeo para vocês também já no lançamento, beleza? Então, comparece lá, cara. Vai ser bem legal. Acredito que do The Crew não vai ter. Tá? Mas se tiver, obviamente, aqui em Recife, eu aviso para vocês, beleza? Então, o que for de Recife, aparece por lá. E, galera, basicamente é isso nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Só minhas impressões aqui iniciais sobre o jogo The Crew. Não dá para mostrar muita coisa porque o jogo é gigante, cara. Olha só o mapa. Não posso ver o mapa aqui? Tá, não posso ver o mapa agora porque tem alguém falando comigo. Mas o mapa é gigante. Nossa. O mapa é gigante. E... Com certeza, quando esse jogo lançar, eu vou trazer para vocês. E se vocês quiserem mais vídeos da beta, é só falar nos comentários. Que com certeza eu vou estar trazendo, beleza? Mais vídeos da Adventure of Fire vai estar chegando no canal. Não vai estar chegando, não. Vai estar saindo no canal porque eu vi o nome chegado ali e me atrapalhei tudo. Mas vai estar saindo no canal. Eu vou ter vídeos aí durante a semana toda do Adventure of Fire e também de outros jogos. Então, não se preocupem que a Adventure of Fire não vai se tornar o principal foco do canal, beleza? É isso, galera. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. E... Fui! Fui!